E aí, ô? Oi, meu chapa. Tô aí. Tô aí, tô... 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 tô fazendo... fazendo... Eu não sei... Um vídeo, vamos fazer um vídeo. É... Eu não sei jogar bem, eu não sei... se engraçado, então a gente vai... FUDER ATÉ O TALO! Fazer a coisa mais fritada que a gente vai poder fazer em... SE VIRE E NOS 30! O que melhor pra fazer uma fritaceira do que... Team Fortress 2, né? Pra mim, não é o mais fritado que tem, mas... Então... Fala da puta. Não, não, não. Pelo amor... Lucas já não faz mais esse tipo de coisa. Aqui, eventos especiais. Vamos jogar os eventos especiais, deve tá... Mó divertido. Deixa eu ver meus itens de... Dia das Bruxas. Quem não sabe, o Team Fortress tem itens que só dá pra usar no Dia das Bruxas. Que são esses que tem o... Ah, o bagulhinho ali, né? Eu não sei, eu só sei que eu quero saber... Vamo botar aqui pra ver qual que é a cor. Não, mas... Mas que porra é essa? Alex has just installed. Grande rosto, parece até de pó. Do que que eu tô falando? Olha o mancho de um olho só. Ó, o pau já tá comendo, irmão. O que tá acontecendo aqui, velho? É. Qual que é o modo aqui? Qual que é o modo aqui? Qual que é a... O resto, irmão? Ah, tá. Não é um time contra o outro. É... Contra os... Agora é o PVP, irmão. Palhaçada, isso. No modo... Eu já joguei umas coisas parecidas desse aqui, já. É mesmo? Cadê o bicho? Vadalho, ó. Nem olha pra mim, ô, seu bocão. É, essas coisas... Não tem graça mesmo. Não tem piada pra fazer em cima disso. Olho gigante que... Voa e mata os outros. Uma gárgula apareceu misteriosamente só pra ti. Vai procurá-la. Vai tomar no cu! Não sabia onde é que tá esse diabo, irmão. Ah, eu vou morrer, carai. Vou morrer. Peraí, peraí. Eu comi um sanduíche aqui, carai. Caralho, ele não tem um piercing no nariz. Ele tem um nariz no piercing. Aqui tá a gárgula, ó. É o olho que solta tiro de bazuca, irmão. Que babaquice. Cadê ele? Vai morrer agora, irmão. Tá quase na boca. Peraí. É um portal, mano. Que dá pra entrar no portal e sair em outro lugar. Cala a boca. Dá pra entrar aqui? Ah, porra. Pensei que dava. 2000 anos depois. Caralho, os caras vão pra outro mundo, velho. Que bagulho da hora. Não lembrava dessa parte, hein. Ah, eu tô em quarto, porra. Que que eu fiz que eu tô em quarto? Não sei. Pô, é verdade, né? Agora não pode mais falar palavrão no YouTube. Tem que ser friendly friendly. Mas... Muda porra nenhuma. Não sou monetizado mesmo. Só tomar na boca mesmo. Caralho, o cara dá uma lá na orelha e... Acabou já. Acabou. Partiu, meu irmão. Partiu. Peraí, não perdemos ainda? Os caras viraram o bagulho, irmão. É, não é porque eu não jogo. Quer dizer que meu time não joga, né? Só eu que não jogo. Peraí, ele spawnou embaixo de mim e eu morri. Ladrão do caralho. Gostei, gostei. É bom pra azedar e colocar no vídeo. Parece se não fosse o Spy, né? Spy é uma raça do diabo. E aí I'm just a DAD BOI Got no blood in my face I'm just a dead boy LADY DADY